Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois fones, Lenovo LP40 e Lenovo HT38. Eu já gravei o review completo e também o comparativo desses fones com outros modelos, veja os vídeos no canal Mozuka e se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like, inscreva-se, ative as notificações e vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones e também vou falar qual desses fones eu achei melhor. Olha os detalhes dos fones. Eu achei o material da case no modelo Lenovo LP40 um pouco melhor em comparação com o fone Lenovo HT38. Sobre o tamanho da case, o modelo Lenovo LP40 mede 5 cm por 4,5 cm por aproximadamente 2,5 cm. Já o modelo Lenovo HT38, a case mede 5 cm por 5 cm por aproximadamente 2 cm. Se você quiser saber mais detalhes sobre qualquer um desses fones, veja o review completo no canal Mozuka. Olha a diferença dos fones. E são esses alguns detalhes desses modelos. Sobre o Bluetooth, os dois fones contam com Bluetooth 5.0. Eu achei que conectou rápido no smartphone, o som não ficou falhando, não ficou cortando. Você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros. Depende bastante do ambiente, se tem bastante porta ou parede na frente. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones. Olha a diferença dos fones. Este é o fone Lenovo LP40, fone do lado direito. E este, o fone Lenovo HT38, fone do lado esquerdo. Assim que eu coloquei os fones no ouvido, eu achei que os dois ficaram fixos. Posso mexer que os fones não caem. Olha a diferença entre eles. Os dois fones não tem borrachinha, não abafam som. Olha os detalhes dos fones. Eu achei o modelo Lenovo HT38 um pouco mais confortável no ouvido, em comparação com este modelo. Sobre a bateria, o fone Lenovo LP40, você consegue escutar aproximadamente 4 horas de música contínua. Depende do volume. E a case tem 230 mAh de bateria. Já o fone Lenovo HT38, você consegue escutar aproximadamente 3 horas de música contínua. Depende do volume. E a case tem 250 mAh de bateria. Esta é a bateria desses fones. E agora este som que você está escutando aí, são dos fones Lenovo LP40. Estou com os dois fones aqui no ouvido. Estou aqui no estúdio, o computador está ligado. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone. Sobre a qualidade de som, eu achei que os dois fones tem um som alto, bons agudos, mas não tem muitos graves. Eu achei a qualidade de som dos dois fones bastante parecido, mas achei a qualidade de som do modelo Lenovo LP40 um pouco melhor. Agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade de som e o tempo de delay desses fones. E agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês. Agora o teste de delay em games. Abri o PUBG e vamos lá. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube. Seja bem-vindo ao canal Mozuca. Neste vídeo vou mostrar para vocês os melhores fones do YouTube em qualidade de som, na minha opinião, custando até 200 reais no momento que estou gravando este vídeo. Agora o teste de delay em games. Abri o PUBG e vamos lá. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube. Seja bem-vindo ao canal Mozuca. Neste vídeo vou mostrar para vocês os melhores fones do YouTube em qualidade de som, na minha opinião, custando até 200 reais no momento que estou gravando este vídeo. Eu achei os dois fones bastante parecidos, mas achei o fone Lenovo LP40 melhor. Eu achei a qualidade de som deste fone bastante parecido com o modelo Lenovo HT38, mas eu achei a autonomia da bateria deste fone melhor. Comenta aí o que você achou de cada um desses modelos. Se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.